Bom dia. Bom dia, Gui. Obrigado. Obrigado por todo o hype. Tava com uma camisa antes de começar, uma camiseta antes de começar o morning call. Don't believe in the hype. Não acredite nesse hype atual. E você acabou de fazer um hype meu, pessoal, mas esse você pode acreditar. Muito obrigado. E vamos lá. Começar. Começar não, né? Estamos no meio da semana, quarta-feira, um pouquinho do mesmo. Um pouquinho mais, um pouquinho do mesmo é um erro de português meu. Acho que intensificou a inflação do petróleo. Você que está de olho no setor petrolífero, eu estou fazendo uma sequência de vídeos lá no canal, vou publicar aqui também para o pessoal da Conecta, que é o simples fato dessa treta, desse conflito iminente, por hora diplomático, mas eu acho que vai virar conflito entre Rússia, Ucrânia e OTAN, logo Estados Unidos. Se semana passada eu comentei sobre o Paquistão, ou no começo da semana eu comentei sobre o Paquistão, do problema civil que está tendo lá, muita inflação e o governo tendo problemas. Bom, o Putin foi até o Paquistão e falou, olha, isso daí é um problema implantado, não por uma crise inflacionária, mas pelo Ocidente. Já pôs uma sementinha. Dois, três dias depois, ele vai lá e envia um monte de tropa para a Crimeia. E tanto o Ucrânia como o Paquistão são produtores de petróleo, mas principalmente a Ucrânia é a porta de entrada, a Crimeia é a porta de entrada para a União Europeia na distribuição e também produção de gás e petróleo. Então, pessoal, não tem como vender Ibovespa com treta inflacionária do petróleo, levando o Brent a quase 90 dólares e logo todas as empresas do setor vão subir, estão subindo desde então, duas semanas para cá. E a China querendo, porque querendo estimular a sua economia e divulgando um balanço, acredito, um balanço. Um PIB, acredito ou não, acima de 8%. Então, o PIB veio acima do esperado na China e essa treta com uma possível crise de oferta de uma commodity que vem sendo inflacionada naturalmente, que é o petróleo. Pois bem, pessoal, com certeza a gente vai ter aqui no Brasil os políticos falando de um lado, o petróleo é nosso, do outro, paridade internacional, tá? E com certeza a inflação não é legal para qualquer país desenvolvido. Então, treta, pessoal. Temos uma pseudo-guerra fria aí que é boa para o nosso mercado acionário, certo? Péssima para a nossa economia real, porque vai vir reajuste pela frente aí. A taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. Me trouxe esse ditado aí na cabeça, porque, que nem você falou, daqui a pouco o Brasil se manifesta, cara. Não tem como ser bom. Ontem a gente estopou dolinho com a Rússia lançando foguete. Você fala, caraca, o que que tá rolando? E 2022, pessoal, já é dia 19 de janeiro, já tá cansando uma galera aí no 2022. Todo mundo entrou com o pé direito, mas já começou a ficar esquisito. Não tá fácil, realmente. Bem, lembra, acho que foi o fechamento de sexta-feira que a gente falou no New Morning Call aleatório, a gente comentou, pessoal, geralmente, né, as análises, os trades ou as alocações macro, elas tendem, em um ano normal, a durar ali seis meses, um ano. É difícil você falar ali mensal, uma carteira que você vai apostar em uma commodity, vai apostar em um consumo de um país específico ou de uma região do globo específico, tá? Pós-2020, com toda essa quebradeira entre oferta e demanda, mais agora esses conflitos geopolíticos, pessoal, a carteira ou o viés, ele é quase que semanal, tá? Então, por isso que acompanhar a gente aqui, a gente vai ganhar uma década de idade, muito provavelmente, olheira, cabelo branco, aquela coisa toda. Mas é o fato, pessoal, eu não esperava, por exemplo, um conflito geopolítico agora. Eu não esperava que o Putin ia estar falando em enviar a tropa para Cuba. Não esperava. Já muda, cara. Então, eu vou trazer para vocês os gráficos setoriais do Ibovespa. Então, aquele IMAT, que é o índice de materiais básicos que compõe ali, o IMAT e o index industrial compõem as empresas que exportam commodities, a gente já via no gráfico um arrefecimento. Por quê? Bancos centrais ali apertando política monetária, você tende a ter um menor consumo, inclusive de commodities, preço pelo menos lateraliza ou abaixo. Biden se preocupando com inflação, então ele quer que o petróleo baixe de preço. Pois bem, vem o Putin, enfia dois dedos na ferida lá e fala, amigão, vamos ter petróleo a 100 dólares. E reajuste em cima. Nossa política hoje, com o boom das commodities, hoje, pessoal, nossa política é diferente de, por exemplo, 20 anos atrás, 15 anos atrás. É uma política pró-mercado. Então, tem que se estar na Bolsa para se proteger, porque senão você vai no posto e vai arder muito. Vai construir uma casinha lá, um concreto, vai estar mais caro. Exato. E aí eu vou reforçar, pessoal, eu falei que todos os dias esse ano eu falaria isso. Enquanto você não entender que existe uma cacetada de oportunidade na Bolsa, que você pode sim fazer uma movimentação para prazos maiores, mas esse ano, se você ficar moscando com a sua ação XYZ, eu não sei se você vai lembrar do Fred, mas o Fred me ligou ontem e falou estou com 44,8% em Petrobras. Eu falei, urra, velho, primeiro, por que você está com tudo isso? Que fominha, está todo mundo negativo nas ações. Cara, faz uma parcial, você vai ficar aí com o papel até onde, né? Então, apesar de estar fluindo, cara, esse ano para a Petrobras dar uma zica aí, basta ficar todo dia falando que o Lula vai ganhar. aqui uma semana fica esquisito. Ah, mas o petróleo está 120. Beleza, mas o cenário interno a qualquer momento pode estourar uma bomba. Se Rússia está mandando foguete, se está chegando o drone no Emirados, você vai acreditar que o Brasil vai ficar quieto? Lembre-se, pessoal, é melhor já ir se acostumando. É isso, é isso, Gui. Eu vou, eu lembro do Fred sim, pô. Até o conteúdo aqui do Morning vai ser interessante para ele, o meu call, pelo menos, para o setor de petróleo, pessoal, ele tem um fim, juntamente com o acordo diplomático que deve acontecer. Eu imagino que o Biden, o PEP, a União OTAN, que já está se movimentando, a União Europeia ali, e Putin cheguem em um acordo. Então, ele está apertando uma feridinha ali para, de repente, conseguir um território na Ucrânia, para, de repente, conseguir mais um poço de petróleo na Crimeia. Ele está fazendo essa jornada diplomática, porque acho que pós-2000, pós-Afeganistão, todos os países, e incluso Rússia e Estados Unidos, perceberam que, cara, não é lucrativo fazer guerra a mais. Mais fácil você, diplomaticamente, conseguir ali alguma barreira, algo mais digitalizado e mais diplomático e mais lucrativo. Então, eu acho muito difícil acontecer um conflito. porém, as ideias não corroboram com a minha tese. Tem tanque chegando lá, tem anfíbio descendo não sei aonde, tem drone indo lá para as Arámias. Então, por hora, é o que faz preço, é a palavra, é a expectativa. Se a atitude, eu tenho o call que não vai rolar nenhuma atitude física de guerra. Mas, Brunão, daqui, sei lá, cinco meses, pode estar com turbante aqui na cabeça, vai saber. Está com colete à prova de bala no Morning Call, inclusive. Bora subgráfico para o povo. Dólar abaixo do 5551. Nunca duvidei. Beleza. Vamos começar pelo começo, então. O que eu quero comentar com vocês no Morning Call de hoje, pessoal, que tem só a boa vista, uma ação que eu não conhecia, que a gente vai comentar um pouquinho específico sobre ela, é sobre essa dança do dinheiro. Então, você que quer fazer a alocação utilizando o fluxo financeiro, tendência, vamos assim dizer, intra-anual, que seria o mais justo, ou semestral, que seria o mais normal? Pois bem, quando a gente olha para os setores, para os índices setoriais do Ibovespa, o que a gente vê, o que eu coloquei aqui em vermelho, amarelo e verde, mas eu vou destacar aqui embaixo, o IMAT. Quero que vocês enxerguem aqui o IMAT, índice de materiais básicos, que compõe ali boa parte das empresas, não a Petrobras, se não me engano, não sei porque não compõe ali, mas boa parte das empresas exportadoras de petróleo. A gente percebeu que com a quebra de oferta de 2020, lockdowns, aquela coisa toda, fez inflação, para o setor é ótimo a inflação, porque eles exportam 50% de alta para as ações. Em 2021, 13% de alta para o índice. Em 2022, estava 0 a 0, estava no platô, a produção já encarando com a demanda, já ficando menos lockdown, só a China mais com a política mais severa de lockdown, a gente já estava tendo a produtividade chegando na demanda, chips, aquela coisa toda. Pois bem, pessoal, vem um conflito geopolítico, espurga isso daqui para frente. Então, enquanto perdurar essa treta, pessoal, a gente deve ter, de novo, as commodities se mantendo. Agora já é obra pronta, já é engenheiro de obra pronta. Por quê? Desde o começo do ano, esse cara vem se recuperando, porque estava caindo. Certo? Estava caindo. A normal dinâmica é dólar forte, com o Fed sendo rock, commodities para baixo. Pois bem, nesse momento, estão testando essa teoria macroeconômica, porque o dólar continua para nós ainda forte e as commodities estão tendo mais um boom. Então, a alocação de primeiro trimestre está sendo bancos que estão em verde aqui. IFNC. Veja o IFNC em 2020, queda de 7%. Por quê, pessoal? O consumo ficou tão barato e todo mundo foi para o e-commerce que o ICOM voou. O ICOM recuperou. E as commodities também ficaram bem atrativas, com a demanda se mantendo e a oferta quebrada. Então, boom, o dinheiro foi para ICOM e commodities. Já em 2021, os bancos caíram 25%. Eu e o Gui falamos aqui, pô, alguma coisa está esquisita aqui. Não é normal os bancos caírem tanto. Talvez medo de inadimplência. Opa, esse ano aqui já está subindo 6%. Então, o fluxo de dinheiro já começa a encarar que, opa, está indo para um lugar específico. Então, o que estava vermelhaço, que é o IFNC, caindo 25% ano passado, já acordou esse ano aqui subindo 6%. E tende a subir mais, na minha opinião, um call, vamos dizer assim, trimestral, até maio, até que a gente não tenha o fantasma na inadimplência para quem rolou dívida para 2022. Então, o IFNC é algo mais estrutural e mate, na minha opinião, commodities, é algo pontual, porque toda a política monetária global desenvolvida está querendo conter inflação e não crescer. A única política que está crescendo, que quer crescer, é a chinesa, pessoal. Então, eu falo para vocês que conflitos geopolíticos na Ucrânia, Biden, Putin, isso gera preço e está gerando preço no petróleo. Vejam aqui o petróleo só em 2021, pessoal, eu peguei esse estudo aqui para mostrar no meu canal, só em 2021, cerca de 13, deixa eu colocar aqui, 13, quase 14% de alta, só em 2021, perdão, só em 2022. Então, nós estamos no dia 19, hoje, em 19 dias, mais de 10% de alta em uma commodity, que tende, em mundos normais, a ser estável. Imagina você ali, posto, que precisa comprar toda hora mais caro. Então, não é brincadeira aqui você fazer política econômica, política social e política monetária, tendo uma commodity que deveria ser estável, voando, porque a demanda não necessariamente aumentou, isso daqui é quebra, possível quebra de oferta com conflitos geopolíticos. Então, você, para se defender disso, a gente comentou aqui há uma semana e meia, petróleo, empresas de petróleo, sem dúvida nenhuma, e a gente é bem representado aqui no Brasil. Se a gente é bem representado, não tem como vender Ibovespa, a Petrobras tem muito peso, tá? Para corroborar com a alta do Ibovespa, a gente vê o PIB chinês surpreendendo, indo para 8%. Então, por mais que a gente estivesse, por exemplo, em março do ano passado, 4 mil óbitos diários, 3 mil óbitos diários, só que, o China crescendo, minério de ferro sendo consumido e petróleo tendo inflação, pessoal, o mercado financeiro não tem ética e não tem pudor, ele vem para onde a resistência é menor. E a gente está recebendo muito fluxo financeiro hoje, tá? Nessas duas vertentes, petróleo e minério de ferro. Então, fica difícil vender Brasil, tá? O dólar é um bichinho totalmente diferente, mas índice, pessoal, é dominado por China, tá? E dominado por petróleo, que hoje tem um conflito geopolítico inflacionário. Então, tanto o minério de ferro subindo para caramba, tá? Se recuperando dos 87 indo para 130 a tonelada, dólares, e o petróleo subindo 13% em 20 dias, pessoal, 20 dias. Isso é abissal, tá? É muito ruim para a nossa economia real, mas, quando a gente olha para a financeira, a gente tem dois ativos que engolem liquidez e que fazem em Bovespa subir, Vale e Petrobras. E esse é o meu comentário macro aqui, desse primeiro mês de janeiro, sendo protagonizado por bancos e empresas de commodities. Não sei se você quer falar alguma coisinha, senão pulo para Boas 3. Boa Vista, né? Sensacional. Eu acho que só vou complementar aqui, no meu chutômetro, que é difícil o paísão errar às vezes, quando eu deixo público o chutômetro, eu quero deixar gravado, nenhum banco sobe menos do que 25%, 30% esse ano. Nenhum. Itaú, Badesco, dos grandões, da galera que entrega lucro bilionário, a galera vai começar a entender que ficar chuchando dinheiro ali aonde não dá lucro vai começar a ficar esquisito. Eu fui quase apedrejado na cidade de Sorocaba quando eu falei que eu não entraria no IPO do Nubank e, inclusive, se eu tivesse peito, eu entraria vendido porque estava errado aquele precificação daquele IPO. E aí a gente vê de novo, pessoal, vou repetir isso, o lucro de 6, 7, 8 bilhões no trimestre, pô, vai ter inadimplência. A gente sabe disso, a gente sabe que tem o brasileiro da má fé e da malícia que já pegou o dinheiro pensando em não pagar. Mas existe, pessoal, um rating lá que o próprio banco já sabe disso. Então, se ele emprestou, você era merecedor, já vai estar no balanço lá. Eu acho que a única situação que foi um pouco exagerada para esse setor foi em 2020, que na pandemia, aí sim, os bancos privados arregaram e colocaram o PDD lá na lua. Mas não correspondeu. Bastante gente refinanciou, de algum jeito pagou, vai entender a cabeça do brasileiro. E não tem como a gente, pelo menos, nesse primeiro semestre, o setor bancário não bombar. Já está aí, já está no começo do ano, vai ser depois da apresentação do quarto TRI agora em fevereiro, tudo vai acabar se desenhando para o setor financeiro bancário. Então, acho que essa é a primeira situação que a gente precisa se atentar, porque, repito, senão a gente vai dentro de rebalanceamentos e se envolver durante o ano em ações que ainda as companhias são expectativas de lucro, são empresas que tendem a ficar legal e com o cenário macro conturbado, guerra, eleições e etc., essas ações não têm por que subir, pessoal. Não têm por que subir. Se subir, sobe de modelo especulativo e depois cai de novo. E é natural que você seja mais fominha do que os demais e fique querendo ganhar 50%, 70%, 100% numa ação em ano que vai ficar bastante volátil. Então, acho que esse tipo de informação, esse tipo de morning call, ele é educativo sim, porque a gente não está aqui recomendando nada, mas está deixando você mais esperto para que você pare de entrar nessa onda. Tem muita gente falando um monte de coisa na internet e você entra na onda. E aí você vai estar tomando agora 30% em Nubank e fica desesperado sem saber o que fazer. Enquanto tem Bradesco e Itaú aí subindo, nossa, pessoal, todo dia um pouquinho, pagando dividendos, a galera lá em reuniões de RI dando risada, todo mundo feliz e a galera migrando do lado produtivo para talvez um cenário mais duvidoso. É isso, Gui, tentei desenhar mal e porcamente aqui o que é a rotação de dinheiro setorial, então eu penso que o índice industrial, você pega a Home, empresas que estavam fora do radar, que subiram muito, 2018, 2019, também, propriamente 2020, eu acho que esse fluxo de alta que saiu de lá deve vir para o índice financeiro, considero também que o próprio IMAT, as commodities, deve sair fluxo, não agora, por causa dessa treta toda e da China fazer uma política monetária, inversa ao mundo, então ninguém estava imaginando que a China ia fazer uma política monetária expansionista e está fazendo, quer crescer, então ela deu um bumpzinho ali no IMAT, para mim é voo de galinha, mas esse fluxo tanto do industrial como do índice de materiais básicos deve vir para o IFNC, isso tendo a acreditar nos dois próximos trimestres, esse e no próximo, então lá em junho eu devo rever essa tese para ver se eu acertei ou não, mas creio que essa vai ser a dança do dinheiro, utilidade pública fica sempre meio a meio, sem muito protagonismo, BDR deve sofrer, então BDR subiu 54% em 2020, 33% em 2021, muito protagonizado pela Nasdaq, pelas grandes companhias de tecnologia, esse ano já cai 2,5%, então como os Estados Unidos também já começam a sentir Nasdaq com aumento de taxa de juros, e o IFIX, na minha opinião, deve ganhar protagonismo também já esse ano aqui devido aos reajustes que agora começam a ser passados, então fundos imobiliários junto com o IFNC são ali interessantes em termos de rentabilidade e dividendos para esse primeiro e segundo trimestre, vamos colocar, de 2022. Gui, passada essa parte então mais setorial, eu vou falar